Simbora de mais uma edição do nosso maravilhoso Jeff, gente. Simbora. Gente, Alane Dias, Isabelle Nogueira e Matheus Pretinho, brincadeira, Amaral, encerraram, tá, gente, o contrato atual com a agência de publicidade da Globo. Os ex-BBBs devem revelar nos próximos dias a nova agência que cuidará das carreiras de cada um deles. Ai, vamos lá, gente. Eu acho que a Isabelle poderia ser reaproveitada, só que eu acho que por ela estar muito próxima do Matheus, e o Matheus se queimou muito, né, gente, com aquela polêmica toda, eu acho desnecessário renovar o contrato dela. Embora eu ache que se existisse um video show hoje em dia, provavelmente ela seria uma repórter, acredito eu. A Alane poderia ter renovado, né, porque quer ser atriz. Enfim. Eu acho que a Globo só vai ficar com a Bia e com a Fernanda mesmo. A Fernanda não sei pra quê, né, gente. A Fernanda, eu só consigo imaginar a Fernanda sendo reaproveitada pela Globo de duas formas. Ou no Oscar, se a Globo tivesse Oscar, né, Vácio, né, porque a Fernanda ficou conhecida no Big Brother por estar comentando o filme, e ela é muito boa a crítica, né, e como talvez uma repórter daqueles quadros, né, quando o ex-BBB sai do Eliminado, não sei vocês. E a minha, eu acho que pode ser repórter de mais você da vida, alguma coisa do tipo. Muito obrigado pela sua companhia, um beijão no fã, e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.